O transplante de medula óssea é muitas vezes a única oportunidade de cura para pessoas que sofrem com a produção anormal de células sanguíneas, geralmente causada por algum tipo de câncer. A chance de encontrar um doador compatível entre irmãos chega a 30%. Já entre pessoas que não têm parentesco, essa possibilidade é ainda menor, uma para cada 100 mil. E por causa dessa dificuldade, quanto mais candidatos cadastrados, maiores as chances de esperança para quem precisa de ajuda. E você, já se cadastrou como doador? O processo é simples e quem nos traz as informações é a repórter Ruth Soares. Oi, Ruth, boa noite. Como é que a gente faz para se cadastrar nesse banco de doadores? Olá, Renata. Boa noite para você. Boa noite a todos. Para ser doador aqui em Minas Gerais, basta procurar o Hemominas. Mas a pessoa deve ter entre 18 e 54 anos, boa saúde, não apresentar, por exemplo, doenças infecciosas ou do sangue. Aqui comigo, para dar mais informações e explicar como é feito esse cadastro, todo o processo, a Heloísa Bontijo, que é gerente de captação do Hemominas. Heloísa, como é que funciona esse cadastro? É recolhido uma amostra de sangue, entra num banco? Explica melhor. As pessoas devem comparecer a Hemominas, feito você disse, munidas de um documento de identidade. Elas vão receber informações sobre o processo de doação, preencher alguns documentos e colher uma pequena amostra de sangue, 5 ml, né? Para fazer esse exame. O exame vai para um cadastro nacional, porque devido à dificuldade de compatibilidade que a Renata falou, né? Não adianta a gente ter um cadastro local ou regional. Então, vai para um cadastro nacional, que onde eles vão ver a compatibilidade com os pacientes que estão aguardando o transplante. Heloísa, e caso haja compatibilidade, o que acontece? Esse doador é convocado para acolher uma nova amostra, onde eles vão se certificar da compatibilidade realmente e partir, sendo compatível, né? Partir para uma avaliação rigorosa do candidato a doação, da saúde dele, para ver se ele pode doar. Porque não tem cabimento colocar uma pessoa em risco para salvar a outra. Heloísa, boa noite. Bom, como é a situação do cadastro hoje? Existe um número ideal de doadores? Olha, o cadastro hoje conta com cerca de mais de 3 milhões de pessoas cadastradas. E Minas Gerais é responsável por cerca de 10% deste cadastro. Então, é muito importante que as pessoas realmente façam a doação, porque, no mínimo, né, além de aumentar o cadastro, a gente tem que, no mínimo, aumentar, manter esse cadastro. As pessoas vão chegando no limite de idade, às vezes passam por algum problema de saúde que as impede de doar. Então, a gente gostaria de convidar as pessoas para se cadastrarem. Muito obrigada, então, Heloísa, pela entrevista. E quem quiser mais informações pode entrar no site do Emominas, que é o emominas.mg.gov.br. Renata.